Velocidade do Rivaldo. Do lado de carro, o olho do lance. É do Corinthians! E foi, 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 foi ele! E Leto, o craque da camisa número 7. Confira comigo no replay. Quando era um jogado do redor dos 23 minutos do segundo tempo, saiu o primeiro do placar do Pacaibu. Agora, Corinthians 1, Inter de Porto Alegre 0. Quem consegue o gol, sai na frente e ganha o jogo. Olha o Corinthians Tupan, chegou o olho no lance! É do Corinthians! E foi, 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 foi ele! E Tupanzinho, o craque da camisa número 16! E aí E aí O que é isso?